Bom dia, olha que dia lindo hoje, céuzão azul, estamos no bairro aqui da casa do Cleiton e da Mara, que estão logo ali, viemos no churrasquinho na casa deles ontem, o churrasco estava tão bom, tão bom que a gente acabou dormindo aí e agora eles estão indo para a aula e nós estamos indo para a casa que nós estamos hospedados aqui essa semana em Cork para poder trabalhar. Essa aqui é a biblioteca de Cork, onde dava para você vir e usar o wi-fi de graça e trabalhar e é quentinho. E agora nós vamos almoçar, almoçar o que? A gente vai em um lugar que eles tem opções de pratos saudáveis e eles tem opções de, não é só hambúrguer ou lanche, você tem como pegar arroz, você tem como pegar salada, legumes. Putz, eu viajei de vir só com essa blusa. E é caro? E é caro? Não, tem opção de seis e pouco, principalmente os pratos do dia. Então tá bom. Você vai gostar. Vou pegar um cineminha então? Vamos. Estamos em tempo? Dez minutos. Dez minutos para começar e quanto tempo andando até lá? É, não sei. Amor, você está aqui em Cork há quantas semanas estudando? Sim. Que teste que você veio fazer aqui em Cork? Eu vim fazer o CAE, que é o do Cambridge, certificado de inglês avançado. E como que você foi no seu teste? Eu poderia ter ido bem se eu tivesse estudado, se eu tivesse me dedicado. E o que que você... Então qual o conselho que você dá para as pessoas que vêm para fazer essa prova? Estudem. Estudem, se dediquem. Quando você vier para estudar, para fazer o IELTS ou o Cambridge, saiba que não é fácil. Não é... é uma prova que você precisa se preparar. E você precisa estar com a mente aqui, focado no que você vai estar estudando. Se você ficar como eu fiquei, com as atenções divididas entre três coisas muito importantes, você acaba que não se concentra em nenhuma direito e não consegue fazer nenhuma direito. Então, cinco semanas de curso seria o suficiente, porque eu já moro aqui na Irlanda há três anos, eu já tenho o inglês do cotidiano, então eu precisava só parar meu inglês e mostrar que eu tenho inglês bom. Seria o suficiente se eu tivesse me dedicado. Acontece que na prova você... É pouco tempo e eu comecei às nove horas da manhã e terminei às quatro horas da tarde. Então, no começo, você faz a parte escrita. São quatro horas de parte escrita, depois você faz a parte... O listening. E aí, no final, o último é o speaking. Que é onde você tem... O cara faz uma pergunta... É você e mais um parceiro que você provavelmente nunca viu na vida. E aí, ele vai fazendo perguntas pra você. Geralmente, você tem até um minuto pra responder. E em um minuto, você tem que mostrar que você tem o melhor inglês possível. Tipo, esbanjar, assim, em um minuto. Então, é difícil por isso. Porque não é você estar numa conversa, assim, que você pode ir lembrando das coisas e usar as palavras, o vocabulário, a gramática, conforme você vai lembrando. Você tem que já chegar lá sabendo. E aí, se você fica nervoso, fica ansioso, e aí dá um branco na sua cabeça... Por que você acha que eu estou nervosa? Porque eu preciso dessa prova. Precisava, né? Mas você pode fazer quantas vezes você quiser? Posso. Realmente, a Enjoy consome bastante do nosso tempo, assim. Praticamente 110% do nosso dia é dedicado à Enjoy. Então, a Anny veio, ela tentou até vir pra Cork, onde tem menos alunos, pra tentar ter um pouco mais de foco nos estudos. Mas, mesmo assim, ela não conseguiu dedicar o suficiente que precisava pra fazer o teste. Então, assim, tem que estudar de novo, tem que fazer o teste de novo. Então, pras pessoas que perguntam pra gente sobre exercer uma universidade em inglês, realmente, assim, tem que ter um inglês muito bom. A Anny já tem um inglês, assim, super fluente, mas precisa estudar mesmo. Então, se você investe num curso, não é um curso barato. Então, se você investe num preparatório, é importante que você venha realmente focado, assim. Sem trabalho, sem nada. Só estudar mesmo. Não é? E agora nós vamos no cinema, porque a gente chegou e nós estávamos atrasados. Mas agora a gente vai assistir, então, o filme da Sessão das Nove.